Lado, festival quebrada, tá tudo em casa, tudo em casa, chute os elementos, venha logo Underground Lírico na área, eu queria a colaboração de vocês, levanta a mão pra cima, pra ficar bonito É isso mesmo É assim ó, levado pelo ritmo que é verídico, eu sou pacífico e legítimo Underground Lírico É assim que tem que ser, rap maravilhoso, tom Pode ter, irmão É assim ó Firmeza, tô chegando, destemindo, não está atrás Consciente nas ideias, na dúzia pelo inteiro Lado, fada, meu sistema, ninguém assim, mas só não é dói Cê vem no tempo, justiça e tal, vendida e dos iguais Conscientização de forma bem objetiva Identidade própria, uma mata até vazia, uma alta complexidade, muita visibilidade Nessa pega, Underground Lírico, expansiva, dissimila Minha mente é um futeu e só diz, para, não te prepara O regra é que não para, outro preconceito e muda essa hipocrisia Cada rima é explosiva, quero ver que é bem aqui, cara Hip Hop é odds com indecência, desde a minha adolescência Vem que siga uma referência, conta da deficiência Que essência é uma doença, mas o rap é artigaria Nós somos a resistência Eu pago pelo ritmo, que é verídico Eu pacifico, ilegítico, Underground Lírico Pago pelo ritmo, que é verídico Eu sou pacifico, ilegítico, Underground Lírico É isso aí, fecha o balquebrada Levanta assim, ó Se liga, sangue bom, o sol não pode parar Tudo que eu quero na vida é só paz e alegria Vou pra cada dia, com sabedoria Ninguém com harmonia Me acredita, o mais longe possível chegar Tudo que eu quero na vida é só paz e alegria Vou pra cada dia, com sabedoria Me ver com harmonia, me acredita Viva a poesia, que se flora e fera Pega e sai da reta Poetas por aqui, os outros atuns e a barreta Da licença, moleque, não me estressa, nem começa Supado, só todo, não me interessa Os homens já engosta, tem que ouvir uma peça E as rimas costumam causar reações adversas Hip Hop e Band, todos os lugares Contagia milhares, conquista tantos olhados JR, esse é teu nome Sujeito morto, que arregaça, não me propõe Tipo um classeiro quando vira um super-homem Eu soube até longe pra virar dos homens Inivíduo do sistema que produz Vivas que protestam, mas que também seduz Sou mais do que o único que tem voz Sou muito tipo um perói Eu sou poeta, que nem preto nós Tudo que eu quero na vida é só paz e alegria Vou pra cada dia, com sabedoria Tendo com harmonia e agressar É assim ó Minha mente pede com as rimas inteligentes Tempo ser confinante nesse mundo reprimente Minha simônia tô trocando, se manifestando Vagabundo eu tô chegando, já tá apenas começando Tô com incomodinho nesse ritmo profano Que entra protegido pelo meu peço operando Sabe a sua vontade, observe Minhas poesias são tão belas quanto os homens que me messem Não conheço e educar se não conhece Conheço a meu caráter, não a dor da minha pele Reconheço que sou muito talentoso Talvez não é de beijo, nem tanto um mundo invejoso Sou MC, me faz medo e manda um fim Não pôs toda de si, eu vou ter que evoluir Sou inconstrutível, inconstrutível Tipo Yuri Boca, filha de batível Vamos fazer barulho aí, festeval quebrada É nóis, satisfação Muito obrigado irmão, é assim ó Tudo que eu quero na vida é só paz e alegria Lutar cada dia com sabedoria Se ver com a harmonia E acreditar o mais longe que eu vivo eu chegar Muito obrigado Festeval quebrada Tá tudo em casa, tudo em casa Chute os elementos, venha logo